Esse quadro que estou mostrando aqui, nos estúdios da TVzona, foi pintado pelo artista plástico Carlos Alberto Leymar, o Carlinhos, do Piambu, um artista contemporâneo que, predominantemente, o seu estilo é o naif. É um estilo criado na França no século XVIII, XIX, que retrata muito bem a questão da cinzeleza dos traços. Olha como é singelo esses traços, crianças, da área rural, saltando raias, pipas. Muito lindo. Carlos Alberto Leymar é pintora do Piambu, conceituadíssimo, grande, meu amigo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo.